Olá, seja muito bem-vindo à família da Fetchut. Você e sua família são os nossos convidados de honra. É verdade, seja bem-vindo, muito bom ter você junto com a gente, mais uma semaninha. E o que acontece na semana agora, na agenda? É isso mesmo, olha, na segunda-feira, dia 24, às 20 horas, temos o nosso grande encontro das Mulheres de Fé. Então venha, traga suas amigas, seus familiares para um tempo aí muito precioso de cura, libertação e muita unção. Na terça-feira, continua a campanha, tá? Sensacional. Campanha O Poder da Ressurreição, Terça da Vitória, 19h30, nesta terça, dia 25. Terça-feira, um momento especial para você e toda a sua família. Participe! E já na quarta-feira, dia 26, às 14 horas, temos o Mãos Talentosas. É, na quinta-feira, dia 27, Escola de Profetas, às 19h30. Quinta é um dia de aprendizado, estudo da palavra e você vai aprender mais sobre missão, liderança, intercessão. E continua, você pode fazer a inscrição para Reconstruindo os Muros de Neemias. Participe mais informações na recepção. É isso mesmo, olha, já na sexta-feira, dia 28, às 20 horas, temos o Grupo Resgate. Um grupo aí que auxilia pessoas com alguma dependência. Às 20 horas, também, na sexta-feira, tem Átomo 1. Continua, conectados. Um encontro para adolescentes de 12 a 17 anos. Participe! Olha, e ainda na sexta-feira, às 20h30, temos o curso da Universidade da Família para Pais de Adolescentes. E esse curso acontece lá no nosso Espaço de Fé, na Avenida Washington Luiz, número 68. Vale a pena participar, hein? É, ficou um espaço bem bacana lá, você tem que conhecer. Sabadão, dia 29, de manhãzinha, jiu-jitsu. E é de graça para você aprender. Nove da manhã, infantil e às 10h30 para você, que é adulto. Participe! E à noite, às 20h, temos a Usina Jovem. Se você tem mais de 18 anos, te esperamos, então, na Usina Jovem. E você pode se informar no Facebook, que é o Usina Jovem Campinas. Participe! Domingão, tem para você também três cultos, tá? São três reuniões, dia 30, 8h da manhã, Encontro com Deus, às 10h da manhã, Celebração da Família e às 18h, Encontro de Fé. E, claro, tem escola dominical também, né? É mesmo, tem sim. Olha, temos duas escolas dominicais, às 9h da manhã e às 17h. Participe! Olá, pessoal abençoado da Família da Fé. Eu estou aqui para trazer a você um convite todo especial. Dia 1º de maio, feriado, e é o nosso primeiro encontro de homens. E eu queria convidar você para estar com a gente. Vai estar eu, vai estar o pastor Cláudio Duarte, bem provável que ele esteja, a gente está acertando os detalhes. O pastor Lerio Titus, que vai estar com a gente, ensinando a palavra, edificando a nossa vida, nos desafiando pela fé. Grande adoração, muita oração e um churrasco para abençoar a sua vida. E a carne é forte, de primeira e de qualidade. Faça a sua inscrição, eu te aguardo aqui dia 1º, só para homens, hein? É o Clube do Bolinha, coisa linda, você é meu convidado de honra. Deus te abençoe, eu te vejo aqui 1º de maio. Deus te abençoe, fica com Deus. E o News fica por aqui. Se você quiser ter mais informações, acesse o nosso site, que é o familiadafé.org. Lá você pode saber onde estão todas as nossas igrejas, olha, horário dos cultos, vídeos ao vivo também dos cultos, não é mesmo, Gil? É verdade, tem bastante coisa lá e, inclusive, para você que ainda não conhece a rádio da nossa igreja, acessa lá dentro do familiadafé.org, tem o nosso Facebook, facebook.com.br, radioessência, conheça a nossa rádio. É isso mesmo, olha, que você tenha uma ótima semana, muito vitoriosa e até a próxima. Até a semana que vem a gente se fala, tchau!